Campeonato, torcida jovem. Exato. Infelizmente o campeonato tem uma curta duração, só restam quatro jogos em Recife. É evidente que eu não poderia estender, como era meu desejo, essa condição. Mas que ela sirva de exemplo, que sirva de modelo para a torcida jovem, para qualquer outra, que a partir de hoje, a partir de sábado, o tratamento será adequadamente correspondente à conduta deles. Vamos lançar, como o governo do estado está lançando, um belo projeto social pedagógico Portanto, eles terão toda a possibilidade de se redimir dessa conduta maléfica, os maus integrantes. E se nós conseguirmos identificá-los, como tenho certeza que vamos conseguir, e expulsá-los do seio da torcida, é evidente que as torcidas serão bem-vindas. Se não, eu já disse, repito, e não vou abrir mão disso, entre ter uma torcida organizada com bandidos inseridos, eu prefiro não ter torcida organizada. Presidente... Você tem alguma coisa na disputa da torcida? Para a federação é absolutamente diferente. A federação tem que agir no rigor da lei, a federação tem o respaldo do Estado, tem o respaldo do Poder Judiciário, do Ministério Público, de toda a organização funcional das autoridades, e a federação não vai abrir mão milímetros no cumprimento da lei e da civilidade. Presidente, e essa punição pode aumentar caso esses torcedores não cumpram essa nova lei? Sim, sem dúvida. De antemão, eu já disse e repito, a próxima punição será de suspensão por um ano, a terceira será por três anos, e a quarta será de extinção absoluta. Presidente, essa punição no momento é só para a torcida jovem, ou é uma torcida organizada no grupo geral? Só para a torcida jovem. Naturalmente eu não poderia cometer o excesso, e em tendo assumido a federação há vinte e poucos dias, considerando o bom comportamento da torcida do Clube Náutico Caparim, das torcidas do Náutico, do Santa Cruz e de outros clubes, eu não poderia generalizar uma medida punitiva quando só uma torcida agiu criminosamente. Eu sei que é impossível o senhor assumir a sua federação, mas como cidadão, acho que demorou para ver a opinião desse livro para a torcida do Zalto Rosário? Sem dúvida. Na minha opinião, e eu sempre fui voto vencido na federação, essa punição já deveria ter existido há muito mais tempo. Mas, felizmente, antes tarde do que nunca. Como é que vai ser feita essa proibição? A proibição já está determinada, o policiamento militar vai agir voivendo qualquer torcedor que compareça a campo identificado como membro da torcida, seja por camisa, por faixa, por chapéu, por banda, enfim, qualquer meio que exteriorize a condição de grupo dessa torcida, quem assim comparecer será detido. O presidente, o senhor será o cadastro da sua sociedade, a partir do meu mesmo? Vamos iniciar um projeto, um planejamento, um cadastro eficiente que sirva e permita uma fiscalização contínua para evitar que a gente tenha, no meio das torcidas, pessoas que tenham vínculo com a criminalidade, ou que nós não sabemos exatamente quem são, de onde vêm e o que são. E assim, vamos estabelecer, a partir de amanhã, um grupo de trabalho para definir essas condições do cadastramento.